e olha aí gente eu não sei se dá para perceber essa branquitude dessa árvore aqui de mais longe tava até percebendo melhor cheguei mais perto parece que ela olha como ela ela é um pé de pitangue isso aqui mas tá tão florido tão florido certo uma vez por ano gente acontece isso ela flore na verdade três vezes ao ano mas apenas uma vez um ano que é justamente no outono que agora que ela faz isso ela ela fica totalmente esbranquiçada se a as folhas dela olha que coisa mais linda bom e vocês vão perceber tentar passar assim para vocês que as abelhinhas fazem a festa aqui né e as abelhinhas sem ferrão a mata atlântica de são paulo bom então olha o chão que barato ó como fica o chão cheio de dessas florzinha que vão caindo aparece neve caindo e é o mês que mais carrega aqui é uma flor natural que a gente colocou ali colocamos entre os galhos dela na base né que nasceu interessante né mas o mais importante mesmo mais legal é esse pé carregadíssimo quer dizer carregada de flor né mas é muito bonito vou tirar vou mais longe agora para vocês perceberem a gente eu tô aqui um pouco mais distante porque dá a impressão assim que no todo você vê-la mais branca para filmar é difícil né se conseguir filmar o que você sente vendo diz que aquelas as com a quaresbeira as as pitangueira da uma aquelas plantas japonesas não tem aquela época que elas flores florescem e tal e então essa aqui é a mesma coisa floresce que fica lindo mas é só uma semana depois acaba e é isso aí o meu pasto pois o passo aqui dos cavalos o grama aqui não nasce direito por os cavalos não deixa eu acho